Olá, gente boa! Tudo jóia com você? Eu espero que sim. Eu sou Marcelo Barros e você está no canal Recanto Olípar, Comunicação e Cultura. O canal do interior do Piauí que mais evidencia a cultura piauiense. As cidades, as vilas, os vilarejos, os povoados, as ruas, as barragens, os açudes, as represas, as lagoas. É o canal que mais evidencia o estado do Piauí. Nós estamos numa série espetacular. A série, as top 15 barragens do Piauí. Já fizemos dois conteúdos especiais. A barragem de Boa Esperança, a barragem de Salinas e hoje a top 3. A barragem Poço de Marroá. Você vai se surpreender com tamanha beleza. Vida querida, filha do sol do Equador, pertence em ti a nossa vida, nosso sonho, nosso amor. As águas do Panaíba e o baixo, o rio Arriba. A barragem de Boa Esperança, a barragem de Salinas, a barragem de Poço de Marroá, a barragem de Piracuruca, a barragem do Genipapo, a barragem de Algodões 2, a barragem de Pedra Redonda, a barragem Petrônio Portela, a barragem de Bocaína, a barragem de Piaus, a barragem de Mesa de Pedra, a barragem de Corredores, a barragem de Caldeirão, a barragem de Barreiras e a barragem de Poços. Os créditos para estas lindas imagens que você está vendo é do portal Cidades na Net. Nosso respeito e a nossa consideração ao pessoal das Cidades na Net. A barragem Poço de Marroá está localizada no município de Patos do Piauí. A cidade de Patos fica cerca de 409 quilômetros da capital teresina. Cerca de seis horas, mais ou menos, de viagem. Patos também fica localizado no semiárido. Sua construção foi concluída em 2010. A barragem barra o Rio Itaim e tem capacidade para armazenar 293,42 milhões de metros cúbicos de água. Não é em vão que essa monstruosa barragem é a terceira maior do estado do Piauí, perdendo apenas para a Boa Esperança e para as Salinas. Com um estilo de engenharia moderno, a barragem é fonte de abastecimento para várias cidades da região. Sem contar o atrativo para lazer, gente boa, quando a barragem do Poço de Marroá, na cidade de Patos, ela sangra, ela causa umas imagens espetaculares. O negócio é fenomenal quando a Poço de Marroá sangra. E isso já aconteceu algumas vezes. A primeira vez ocorreu no ano de 2011. A segunda vez aconteceu em 2016. E a terceira vez aconteceu em 2020. E nós esperamos em Deus que aconteça várias outras vezes, inclusive, agora, no final de 2024 para 2025, se Deus permitir, a barragem de Poço de Marroá haverá de sangrar novamente, causando esse espetáculo para a população ali de Patos e de cidades vizinhas. Gente boa, as águas proporcionam um arsenal de imagens espetaculares da natureza e, juntamente a isso, tem feito a alegria da população que, rotineiramente, convive com a seca aqui no semiárido Piauíense. Olha, eu quero dizer para você que a barragem de Patos é uma das mais bonitas destas 15 barragens que nós estamos mostrando. Não é a primeira em volume de águas, não é a segunda em volume de águas, é a terceira em volume de águas, mas as imagens são espetaculares. São poucas as barragens que ganham em beleza quanto a barragem Poço de Marroá aqui na cidade de Patos do Piauí. Gente boa, nós estamos com essa série especial, é desseando as 15 tops barragens do estado do Piauí. E, fenomenalmente, essa barragem de Patos, a barragem de Poço de Marroá, é um espetáculo, não é em vão, que ela é a terceira maior do estado do Piauí. Eu espero que você esteja gostando dessa série. Amanhã, se Deus nos dê vida e saúde, estaremos evidenciando mais uma barrajona, a top 4 da lista de 15. Gente boa, nós temos o objetivo de chegarmos em 31 de dezembro desse ano, com 50 mil inscritos. O tempo está curto, porque nós já estamos passando do meio do mês de outubro, e nós só temos agora novembro e dezembro. Pode ser que aconteça um milagre e 10 mil pessoas se inscrevam aqui nesse canal. Gente boa, um fortíssimo abraço. Que Deus em Cristo continue abençoando você e a sua família, rica e abundantemente. E até no nosso próximo conteúdo, se Deus em Cristo nos permite.